Ah, essa aqui tem supressor, beleza. Top. Bora. E aí, esse verde aqui vocês vão ganhar também quando eu pegar, ó. Ganharam 50 aí? É, em cima. Eu liberei um compensador aqui, vamos ver. Coronha dobrável, manejo, dobrável. Ah, boa, cá, compensador. A personalização desse jogo é muito boa. Ele vai pegar a moto. Ah, esse jogo é muito bom, senão nem vai. Sim, tá louco, ó, enorme esse jogo de município. Ah, 11, 10, 11, 12, 13, 13. Travei... Morri. Tem um cara no meu corpo.